Música Olá amantes do competitivo de Warface, eu sou o Nice Shot, CEO da organização Warmaster Championship, mais conhecida como WMC e é com muita felicidade que veio anunciar uma nova parceria com a organização eSports ProBR galera a nossa intenção pessoal é não só trazer uma versão brasileira do campeonato Open Cup de Warface mas também né pessoal, adaptar o campeonato aos públicos e as necessidades da galera que joga aqui trazendo também aquele conteúdo a nível internacional e com muita qualidade para a galera que joga, que é envolvida no cenário competitivo o WMC é responsável pela organização do torneio, pelo gerenciamento de confrontos e tabela e o pessoal da eSports ProBR faz a parte de divulgação, criação de conteúdo e marketing digital para o pessoal aí então galera, eu peço para vocês todos acessarem o site e seguirem os canais de comunicação e as mídias sociais do pessoal do eSports ProBR galera, eles que vão fazer todo aquele toque de profissionalismo na parte dos highlights, na parte dos brackets, na parte de mídias em geral, das equipes, dos confrontos, dos jogos a parte de live streaming também fica por conta deles, vai ser feita nos canais dele, tanto na Twitch, tanto no Facebook, tanto no Youtube então fiquem ligados galera e acompanhem, os links vão estar aqui na descrição vem muita coisa boa por aí pessoal, agradeço a todos os envolvidos, toda aquela galera que deixa aquele like que está sempre presente com a gente nas lives e acompanhando os nossos conteúdos galera, muito obrigado a todos, vejo vocês nos campeonatos e até a próxima, tchau!